Então, continuando, a gente vai, eu estou molhando o quadro tudo de novo com a mesma cor. Tudo pintado? Tudo pintado. Então, agora a gente vai começar a fazer as luzes dele, tá? Então, agora a gente vai começar. Vamos pegar o vermelho, 58 da cor fixe, misturar com um pouquinho de laranja, que é pra ele ficar bem mais claro, e vamos fazer as luzes. Esse não é o final, porque a gente vai ter que misturar com um pouquinho de branco, de mil, eu prefiro mil e nove, pra fazer as partes mais claras da tulipa. Mas primeiro a gente tem que fazer o vermelho com o laranja. Sem tirar o fundo, hein? Sem tirar a base. Não pode passar isso nele inteiro, porque senão vai ficar um maciço de vermelho e a gente quer que apareça, que é uma pétala da flor. Então, você não pode sumir com a parte escura de jeito nenhum. Eu estou usando o mesmo pincel da aula passada, que é o número 16 da série 141 da Tigre. Gente, só não é artista com quem não quer mesmo, porque a Fundação Cultural, ela não só tem o curso pra quem quer aprender, como ela dá todo o material gratuitamente pra as pessoas treinarem, aprender a fazer o curso. Não só eles dão as tintas pra quem quer fazer artes plásticas, como também eles têm todo o material para os outros cursos. Se a pessoa quiser tocar o instrumento, eles têm lá o instrumento pra ajudar o aluno a aprender. Se o aluno gostar e quiser muito continuar, ele pode comprar daí o material pra ele. Mas, comprar o material que depois você viu que não era aquilo que você queria... Então, a Fundação ajuda muito quem quer fazer arte. Olha, eu tô colocando o 38 misturado aqui com o 58, os dois da Corfix, você já começa a ver as tulipas ficando prontas. Só que depois disso, ainda a gente vai clarear mais, porque olha como que clareia. Você pode ver que o meu não tá ficando igualzinho aquele lá. Aquele lá foi só uma... Referência. Uma referência. Eu dei flores... Estou dando aula de flores por enquanto, que é pra vocês verem que aquele exercício que a gente fez lá atrás, de pincelada, de como utilizar o pincel, como fazer uma folha, como fazer uma rosa. Eu tô justamente obrigando vocês, se vocês forem fazer, seguir aqui o curso, é pra obrigarem vocês a trabalharem com o pincel. Aprendeu a trabalhar com o pincel? Nunca esquecer que o pincel a gente segura atrás. Por isso que o pincel vem de cabo longo. Se fosse pra segurar aqui, ele vinha de cabo curto. Então, é sempre pra segurar aqui atrás, tá? Pra você ficar com a mão bem maleável pra fazer o exercício de pinceladas. Uma vez feito isso, A gente vai voltar agora pras flores novamente e agora a gente vai usar... O pincel pode estar sujo assim mesmo e vamos usar o Mi 9 pra botar as luzes mais claras. Sem tirar agora a parte escura e o vermelho. É isso, viu? Vou colocar um pouquinho de amarelo aqui, porque ele também aparece um pouquinho de amarelo. e vamos lá. Você vê que eu não limpo muito o pincel Não limpo ele no querosene Que é o solvente Pra passar pra outra cor Eu já vou usando o próprio pincel Porque uma coisa entra na outra Quando você faz isso A não ser que você saísse do vermelho Pra ir pra um branco Daí é muita coisa Mas tudo tem que fazer parte do contexto Então tem que Você tem que usar sem limpar muito Mas vocês vão Aprendendo A lidar com isso E vai ver quando precisa ser limpo E quando não A meia Amém. Amém. Agora, gente, esse como tá de frente, a gente vai ter que colocar os pestilo que tá ali dentro. Então, nós vamos fazer. Então, antes, a gente bota um pouquinho de vermelho só pra dar uma clareada um pouco aqui dentro. Olha, eu vou limpar agora, porque agora eu vou trabalhar com amarelo. Um pouquinho de vermelho. Agora, a gente vai pegar o verde, misturar com esse daqui pra ficar bem escuro e vamos fazendo o pestilo. Só de fazer isso daqui, eu já vejo que ele vai puxar bem. Puxando bem, a gente vai ter que refazer esse pestilho. Mas, na próxima aula, eu vou refazer isso. E como é só isso pra acabar, o que que a gente vai fazer? Fazer algumas luzes aqui, tudo. O que que a gente vai fazer? A gente já vai começar uma outra tela na outra aula. É o tempo suficiente pra fazer o acabamento desse e fazer começar um outro. E aí Olha, a gente usa Umas para encher mais a tela, para ficar mais bonito, para não ficar preso nessa forma Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente vai dar acabamento nessas flores E começar um outro tema